Manda ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu Manda-nos teu poder Fogo que destrói o mal, fogo santo celestial Manda-nos teu poder Manda-nos teu poder O poder renovador pelo teu imenso amor Vem Senhor, selar teu povo como bom, consolador Vem as bênçãos derramar e os que dormem despertar Manda-nos teu poder Manda-nos teu poder Manda-nos teu poder